Mais um acidente de trânsito registrado aqui em Rolim de Moura Desta vez aqui na rotatória da Avenida Norte Sul com a Avenida 25 de Agosto Envolvendo uma motoneta e também uma picape Renault De acordo com informações a condutora da motoneta seguia pela rotatória sentido a Santa Luzia Já a condutora da picape Renault seguia na 25 de Agosto sentido a nova estrela No momento em que a condutora da picape acabou invadindo a preferencial e acabou ocorrendo a colisão Uma unidade de resgate do corpo de bombeiro chegou brevemente ao local Socorrendo a vítima até o hospital municipal Assim como também a polícia militar acabou chegando rapidamente no local Realizando os trabalhos de praxe e também isolando aí a área do acidente A polícia técnica foi acionada onde realizou aí os trabalhos periciais E posteriormente aí liberando o tráfego do trânsito no local Nossa equipe de reportagem mais uma vez registrando mais esse acidente em Rolim de Moura As imagens são dele, Emmanuel Bank, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV A polícia técnica foi acionada em Rolim de Moura